Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta, existe solução ou não para problema de gases e estufamento abdominal, ou barriga inchada, ou o termo técnico distensão abdominal? Será que é possível resolver este problema? Antes de começar o vídeo eu convido você que não é ainda inscrito no nosso canal, que não faz parte do nosso time aqui do Planeta Intestino, clica aí onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, não vendemos nenhum tipo de curso, não temos patrocínio nenhum e fazemos questão de não tê-lo, mesmo recebendo propostas semanais para não sermos tendenciosos aqui nos nossos vídeos. E o pedido que eu faço como forma de auxílio é você compartilhar este vídeo, faça algo para beneficiar alguém, às vezes o teu compartilhamento vai alcançar pessoas de alguma parte do Brasil ou do mundo que você nem imagina e você está beneficiando essa pessoa e isso é algo que faz bem para o ser humano. E quem quiser, dá um like, curta esse nosso vídeo que isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube para nós continuarmos fazendo este trabalho que vimos aqui fazendo com o Planeta Intestino. Vamos lá, vamos começar já dando a resposta. Existe solução para problema de gases e estufamento, barriga inchado? A resposta é sim. Porém, eu já digo que tanto a investigação é um quebra-cabeça, como o tratamento é um quebra-cabeça. Se você não colocar todas as peças nos lugares, não existe solução. Por que eu estou fazendo este vídeo? Sempre os nossos vídeos aqui são induzidos, orientados e solicitados por meus casos clínicos do dia a dia. O que eu recebo de pacientes dizendo, doutor Fernando Lemos, eu estou cansado de tomar Lufital, Flagace, Medicona, Dimeticona, tomou Meprazol, tomou Pantoprazol e eu estou sempre estufado, eu estou sempre com um monte de gás retido. Tem solução? A resposta é sim, pessoal. Existe sim. Mas vamos lá. Na verdade, eu vou tentar ser o mais simplista possível e o mais genérico possível, ok? Para ficar fácil o entendimento, porque se eu fosse detalhar cada caso que pode causar gases de extensão abdominal, eu ia ter que fazer no mínimo uns dois a três vídeos, de umas três a quatro horas cada um e não estou exagerando, ok? Então assim, eu vou dar essas dicas iniciais para vocês aqui, para cada pessoa que está me assistindo procurar um especialista e através dessas minhas orientações poder achar a solução para o teu problema ou talvez aquela peça no quebra-cabeça, como eu citei no início, que está faltando, ok? Toda pessoa que chega para mim e diz que está com um problema de gases de estufamento, eu, na minha mente, no meu raciocínio, já começo a fazer uma investigação. Será que esse problema de gases de estufamento é um problema digestivo alto, do umbigo para cima, que refere-se a problema do trato digestivo alto, problema de esôfago, estômago, vias biliares, que inclui fígado, vesícula ou pâncreas? Ou será que o problema é do trato digestivo baixo, eu citaria do umbigo para baixo, parte intestinal, parte da parte terminal do intestino delgado e do colo? Então essa diferenciação é interessante dependendo da história clínica, já vai me orientar para que lado que eu tenha que ir à minha investigação. Mas em suma, primeira coisa que eu peço, porque o paciente muitas vezes chega achando que eu vou já dar um tratamento na primeira consulta e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o paciente já passou por vários médicos para depois chegar no especialista e ele quer chegar que eu dê soluções mágicas e não existe. Nós temos que começar uma investigação. Por que começo de início? Dando já uma dica para você. Eu começo com uma bateria de exames de sangue, que nesse exame de sangue eu sempre solicito exame para ver se a pessoa não é intolerante à lactose, intolerante ao glúten. Sempre eu solicito isso. Eu sempre solicito enzimas da parte digestiva e pancreática, incluindo TGO, TGP, que são as transaminases, gama GT, bilirubinas, para ver como é a descrição da bile, amilase, lipase, que são as enzimas da parte pancreática. Sempre avalio também os hormônios da tireoide, que tem relação com todo o metabolismo do corpo. Obviamente eu peço uma glicose, eu peço um hemograma, peço um funcionamento dos rins, isso aí é rotineiro. Sempre solicito também triglicerídeos, um colesterol, porque muitas vezes a pessoa tem problema de fígado, está relacionado com excesso de gordura no sangue, que é triglicerídeos, isso aí se deposita no fígado. Então, uma bateria de exames de sangue completa. Mas eu vou dirigido para a parte da intolerância alimentar e para a parte das enzimas digestivas de fígado, pâncreas e excreção da bile. Isso aí é obrigatório. Veio alguma alteração inicial nestes exames? Alguma alteração da enzima de fígado, enzima de pâncreas? Eu já vou solicitar uma ecografia de abdômen superior, ou às vezes uma tomografia de abdômen superior. A pessoa me relata que tem muitos sintomas de refluxo, azia, queimação, boca sempre amarga, ou desfagia, que é dificuldade de engolir, ou uma sensação de que parece que tem algo trancado no pescoço. Eu sempre solicito uma endoscopia digestiva alta, porque toda essa investigação, dependendo da patologia, é causador, sim, de gases e abdômen distendido, barriga inchada. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos aí? Vamos lá. Paciente que tem pedra na vesícula, tem uma discinesia biliar, esvazia mal a bile. A pessoa vai ter associado com outras coisas, pode ter dor, pode ter vômitos, pode ter aquela dor embaixo da costela do lado direito, mas uma das queixas que pode ser só muitos gases. Hoje eu tive um caso no consultório de um paciente que estava investigando para a parte gástrica e ele não tinha dor de náuseas. Era só queixa de estufamento na parte superior do abdômen. Exame? Colecistite calculosa, uma inflamação na vesícula com um cálculozinho dentro. Esse é o problema do gás desse paciente. Nunca esqueça que a medicina não é matemática. Não quer dizer que um mais um é dois. Ah, a pedra na vesícula tem que ter dor e tem que ter vômitos? Não, muitas vezes não tem. Muitos pacientes vão diagnosticar e vejam que tem gordura no fígado, esteatose hepática. Grau 1, grau 2, grau 3. E isso aí pode gerar gases. Hiperacidez gástrica. Uma úlcera gástrica dá uma hiperprodução de ácido. Quando esse ácido a mais é lançado no intestino delgado, ele se transforma em gás. Dá uma distensão abdominal. Ok? Pessoa que tem uma herde de hiato, que tem refluxo. A pessoa às vezes refere, eu estou sempre eructando, sempre arrotando. Ou o contrário, eu eructo muito pouco, eu arroto muito pouco. E muitas vezes sai por cima, retém na parte digestiva baixa. Como também tem pacientes que já fizeram cirurgias de vesícula e notaram que pioraram a parte de gases depois. Ou pacientes que fizeram cirurgia de herde de hiato, que é a funda duplicatura de nissem, é a técnica mais realizada, pioraram a parte de gases. Ou seja, eu tenho que investigar a parte digestiva alta. Para resumir, para facilitar para a mente de vocês. É um exame de sangue com uma bateria de intolerâncias alimentares e enzimas digestivas. Uma ecografia de abdômen superior. E uma endoscopia digestiva alta. Ponto. Parte digestiva baixa. O paciente vem dizendo, eu tenho gases, mas eu tenho dor abdominal. Eu tenho gases, mas eu tenho diarreia. Eu tenho gases, mas eu tenho dificuldade para defecar. Aí já muda a figura. Geralmente essa retenção de gases tem relação com o trato digestivo mais baixo. E muitas vezes, independente da idade, eu já peço uma videocolonoscopia para investigar o intestino. E se eu tenho alguma suspeita da parte do intestino delgado, eu gosto muito de solicitar uma enteroressonância. Que é para ver com detalhes o intestino delgado. Porque dentro desse contexto de gases, o que eu tenho que ver? Se a pessoa não tem divertículos. Se a pessoa não tem uma doença de Crohn. Se a pessoa não tem uma reto colite ulcerativa. Se a pessoa não tem uma angulação na parte do sigmoide, chamado sigmoide docele. Que o intestino grosso fica muito redundante, muito dobrado. Como se fosse uma barriga que dificulta a eliminação de fezes e de gases. Porque cada um desses diagnósticos, o tratamento será distinto. Como tem pessoas que são só constipadas. Ou da parte genética, ou com algum problema anatômico do intestino. Que como tem dificuldade de eliminar fezes, tem dificuldade de eliminar gases. Então, muitas vezes, apenas com um tratamento da parte intestinal, ou melhor. Eu organizo o funcionamento do intestino. A pessoa vai defecar melhor. E a pessoa vai eliminar os gases que estão retidos. E isso aí melhora. Então, vocês conseguiram ver que é um quebra-cabeça? Eu tenho que examinar a parte de estômago, a parte de via biliar, a parte de intestino delgado, a parte do intestino grosso, muitas vezes a parte de reto. Ok? Então, isso aí faz parte da investigação para você que tem problema de gases. E você que tem problema de estufamento abdominal. Ok? E o tratamento, doutor Fernando Lemos? Também é um quebra-cabeça. Pode ter tratamentos medicamentosos, e quase sempre tem, né? Em alguns casos, eu tenho que dar algum protetor gástrico, por um curto prazo de tempo. Em outros casos, eu tenho que dar um pró-cinético, que é para melhorar um pouco o movimento da parte do esôfago, do estômago, o esvaziamento gástrico e esofágico. Tem pessoas que dizem que comem pouquinho e parece que comeram um monte, isso aí chama-se plenitude pós-prandial. Muitos pacientes que têm problema de gordura no fígado, ou mal esvaziamento da parte da bile, eu tenho que dar algum épato protetor. Muitos casos que têm excesso de triglicerídeos, que se depositam no fígado, eu tenho que dar remédio para baixar os triglicerídeos. Paciente constipado, eu tenho que fazer um tratamento com lubrificante intestinal. Em alguns outros casos, eu tenho que investigar para ver se não tenho que dar algum tipo de relaxativo para a parte baixa do reto, para esvaziar a parte final do reto, por um curto período de tempo. Medicamentos. Em outros casos, o paciente tem uma síndrome do intestino irritável, associado com gases e com dor. Eu tenho que dar medicamentos para a parte desse síndrome do intestino irritável. Independente se é o brometo de eutilonio, se é o pinavério, se é a trimebutina, independente se é um tratamento para a parte de doença inflamatória intestinal e às vezes de vertículos que eu tenho que usar uma mesalazina. Ou seja, dentro desse tratamento, desse quebra-cabeça do tratamento para a parte de gases, tem sim a parte medicamentosa. Tem muitos médicos, que eu digo que são os médicos da moda, que querem tirar a medicação da parte do tratamento, eles estão equivocados, eles não são especialistas no assunto. E o paciente pode até melhorar um pouco no início, mas depois não melhora mais. Tem que ter uma parte medicamentosa, com medicamentos que obviamente não vão fazer mal para a tua parte digestiva. E por curto período de tempo. Um detalhe. Segundo detalhe. Cuidados alimentares. Paciente que tem excesso de gases. Tem alguns alimentos que não devem ser ingeridos. Por exemplo, se você é intolerante à lactose, e você tem que entender que a intolerância à lactose, a maior parte adquirida, surge depois dos 38 ou 40 anos, então não fica dizendo assim, eu sempre tomei leite na minha vida, pode ser que você se tornou intolerante à lactose. Você tem que abandonar a lactose. Cuidado com verduras muito folhosas, que os pacientes adoram me dizer, mas doutor, não é verdura. Mas para quem tem gases, é uma digestão muito lenta, uma fermentação muito intensa. Então, você tem que cuidar couve, tem que cuidar repolho, tem que cuidar excesso de brócolis, tem que cuidar extrato de tomate, molho de tomate, salame, linguiça, suco de uva integral, que é muito bom para a parte cardíaca, mas para quem tem estufamento não é bom. Excesso de vinho, cuidar cerveja, pessoa que é tabagista, que fuma, tem que ter muito cuidado, pipoca, amendoim, sementes de frutas, tem que evitar que tudo isso aí causa um estufamento. Então, são alguns tipos de alimentos que você tem que cuidar. Você tem aqui apenas alguns para o teu entendimento. Outra coisa, muitos casos, na maior parte dos casos, para quem tem problema de gases, estufamentos, geralmente tem alguma doença na microbiota intestinal. Então, eu tenho que repor algum probiótico. Eu tenho um vídeo que eu falo por que eu uso probióticos diariamente. Quem não assistiu, assista. Também tem que organizar isso aí, porque pode ter uma fermentação excessiva, porque você está com mais bactérias maléficas do que benéficas, e esse desequilíbrio pode gerar gases, ok? Outro detalhe, caminhadas diárias de 30 minutos, não tem tratamento para gases e para estufamentos, se não tiver caminhada diária de 30 minutos, ok? Outra coisa, tem que estar funcionando de forma adequada o teu intestino. Nem para mais e nem para menos. Eu tenho que organizar o tratamento da parte intestinal. Outra coisa, tem que melhorar a parte da mastigação. Mastigar no mínimo cinco vezes, ó, antes de engolir. Digestão começa na boca. E geralmente o pessoal faz a digestão começar no estômago. Isso aí aumenta gases. Não converse muito enquanto está comendo. Isso aí chama-se aerofagia, né? A pessoa está comendo e conversando, entra muito gás. Isso aí acaba estufando. Evite tomar líquidos durante a refeição. É apenas uma falsa sensação de que você está fazendo a digestão. É um hábito. Come e vai beber e canto. Mas é para fazer a digestão, doutor. Eu escuto isso todos os dias. Eu disse, é apenas uma falsa sensação, né? Você tem que tomar 15 minutos antes ou 15 minutos após. Com líquido e sólido, você pode chegar até duas horas, a duas horas e meia a mais de digestão do que se fosse apenas só com sólidos. Então, muito cuidado em relação a isso. Se você quer ser bem correto, após a tua principal refeição, tipo almoço, seria interessante fazer uma caminhadinha e não deitar nos primeiros 30, 40 minutos depois que você comer. É tudo coisas que fazem aumentar a retenção gasosa. Quem tem intolerância a glúten vai ter que abandonar o glúten e no nutricionista e no endocrinolista poder organizar a dieta. Você está entendendo? O que eu quero trazer em relação a esse vídeo aqui não é nem para ficar dando tratamento para ninguém. É para mostrar para você que esse tratamento simplista que você faz não tem resultado. Você vai ter resultado quando você investigar de forma correta e fazer um tratamento de forma correta e colocar cada pecinha no lugar certo. Aí sim, tem solução para problema de gases e estufamento. É essa a lição que eu quero deixar nesse vídeo. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Vamos fazer chegar, espalhar para o Brasil e para o mundo. Quem não é inscrito, se inscreva. E se você não esqueceu ainda, deixa um like, curta esse vídeo e até um próximo encontro.